Era uma vez Um homem muito rico, dono de muitas fazendas e com vários empregados. O fazendeiro passava os dias montado em seu cavalo, passeando pelas terras, e uma vez por semana ele ia à cidade cuidar dos negócios. No caminho, o fazendeiro ficava tão pensativo, fazendo contas, imaginando quanto dinheiro iria ganhar, que nem percebia as casas humildes que ficavam na beira da estrada. Mas um dia, quando o fazendeiro voltava da cidade, já estava até escurecendo, ele percebeu uma pequena casa, bem humilde, quase escondida numa curva da estrada. Aquela casinha chamou-lhe a atenção, despertando sua curiosidade. Quem moraria ali? Quem? Ficou pensando o fazendeiro. Ele ficou parado por alguns minutos e não pôde segurar a curiosidade. Quem moraria ali? O fazendeiro se aproximou e percebeu que havia uma janela aberta. Quando o homem olhou pela janela, viu uma garotinha de aproximadamente uns 10 aninhos, ajoelhada, com as mãos postas, olhando para o teto. O fazendeiro percebeu que a menina tinha um olhar muito triste e lágrimas rolavam pelo seu rosto. Sem conseguir controlar seus impulsos, o fazendeiro falou, Olá, boa tarde menina. O que você faz aí, ajoelhada nesse chão frio? A menina se assustou com a voz daquele homem, mas logo, logo se virou e disse, Estou orando a Deus, pedindo socorro. O homem que nunca teve uma religião definida, aquele fazendeiro nem acreditava muito em Deus, perguntou à menina, Ora, mas como assim menina? Você está pedindo socorro por quê, filha? A menina se levantou e explicou, Sabe o que é, senhor? Meu pai morreu. Minha mãe? Ela está muito doente e meus quatro irmãos estão com muita, mas muita fome. Antes de morrer, meu pai me ensinou que quando a gente estivesse precisando de alguma coisa, deveria sempre pedir a Deus. Por isso estou aqui, conversando com ele, pedindo-lhe ajuda. O fazendeiro, com um sorriso de deboche, respondeu, Que bobagem, menininha. O céu não ajuda ninguém. Ele está muito distante. Aqui, nós temos que nos virar aqui embaixo, ó, sozinhos. A menina, assustada com as palavras daquele desconhecido, virou o rosto e continuou rezando. E o fazendeiro, vendo que tinha exagerado em suas palavras, pegou a carteira e chamou a menina. Tá bom, tá bom, filhinha, vem cá, vem cá, vem cá. Toma esse dinheirinho, vá comprar comida para os seus irmãos e remédios para a sua mãe, mas esqueça essa bobagem de oração, tá bom? Essa história de oração, esqueça. É tolice! Porque, menininha, nada nessa vida cai de lá, ó, do céu. Pare com essa bobagem. A menina agradeceu a bondade do homem e ele partiu. Mas assim que retomou a estrada, o fazendeiro parou e esperou alguns minutos para ver se a menina iria seguir sua orientação. Dez, quinze, vinte minutos se passaram e nada daquela menina sair de casa. O fazendeiro então resolveu voltar para ver o que estava acontecendo e, para sua surpresa, quando se aproximou da janela. O fazendeiro percebeu que a pequena menina continuava lá, ajoelhada, rezando. O fazendeiro, com um ar irritado, disse. Ora essa, menina! Por que não vai fazer o que eu lhe mandei? Não te disse, minha filha, que esse negócio de ficar olhando para o céu não resolve porcaria nenhuma? De que adianta ficar aí rezando enquanto seus irmãos têm fome e sua mãe aí, ó, sofrendo com dores? Então a menina, que agora estava com um lindo sorriso no rosto e os olhos radiantes de felicidade, respondeu ao fazendeiro. Não, senhor, eu já não estou mais pedindo nada. Eu estou apenas agradecendo. Meu pai, antes de morrer, também me ensinou que quando a gente pede alguma coisa e Deus dá, nós devemos sempre agradecer pela graça recebida. E hoje eu pedi a Deus que ele me ajudasse. E ele me ajudou muito. Ele enviou o senhor até a minha casa. O fazendeiro não sabia nem o que falar. As palavras daquela menina valiam mais do que todas as suas terras e todo o seu dinheiro. E naquele dia, o fazendeiro aprendeu que olhar para o céu e rezar não é nenhuma bobagem como ele achava, mas sim um grande dom que todos nós deveríamos ter nessa vida. Moral da história. Às vezes você pode achar que Deus esqueceu de você, que tudo está dando errado na vida, que só os outros conseguem emprego, dinheiro, felicidade, que você não consegue nada. Mas pare um pouco, me diga uma coisa. Será que você já lembrou de pedir a ele? Mas não é pedir de qualquer jeito, não. É abrir o seu coração e conversar realmente com Deus. Mas tem que ser de uma forma intensa, plena. Ah, tem mais uma coisa. Depois, depois que Deus ajudar você, não esqueça de agradecer. Porque muitos de nós fazemos isso. Pedimos, 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 mas nunca agradecemos. Saiba retribuir e reconhecer o sacrifício que ele, um dia, fez por todos nós.